O som da viola bateu Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor aprendi a lição São coisas divinas do mundo Que vem no segundo a só te mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Em versos se fala e canta O mal se espanta e a gente é feliz No mundo das rimas e trovas Eu sempre dei provas das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei em falso no chão Cantando interpreta poesia Levando alegria onde há solidão Cantando interpreta poesia Levando alegria onde há solidão O destino é o meu calendário O meu dicionário é a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar Sem nunca cansar Eu já vi Hoje você que você espera